Fala galera, aqui é o Garoni, João Extra do Lance, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, pra falar de Vasco. Vasco 2, São Paulo 1. Segundo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro e a segunda vitória consecutiva do time. Desde 2012, o Vasco não iniciava tão bem o Campeonato Brasileiro. Motivo suficiente pra se empolgar com o time do Vasco? É claro que não, mas motivo suficiente pra reconhecer que vem sendo feito um bom trabalho pelo Ramon e que o time já conseguiu muito mais do que se esperava talvez no início da temporada. E em mais uma vitória com o dedo do treinador, dessa vez no intervalo. O Vasco teve muita dificuldade no primeiro tempo pra furar a marcação alta do São Paulo, algo que é tradicional no time do Fernando Diniz, costuma realmente atrapalhar muitos times. E o Vasco do Ramon, que tem tentado jogar com um pouco mais de posse de bola, teve muita dificuldade pra fazer a saída e acabou exagerando nos chutões, o que fez com que a equipe praticamente não produzisse nada no primeiro tempo. Com exceção do cruzamento do Benítez pro Tales Magno, que o Volk fez uma grande defesa, o Vasco praticamente não incomodou o São Paulo. Felipe Bastos errou saída de bola, Andrei errou saída de bola, Tales Magno errou saída de bola, Henrique errou saída de bola, mas muito por conta da pressão bem feita pelo São Paulo. Aí tem o mérito também da equipe adversária. E o Ramon no intervalo, obviamente, já havia percebido isso no primeiro tempo e colocou em campo exatamente o melhor passador do time ou um dos melhores passadores do time, que é o Bruno Gomes. Sacou o Gabriel Peck, que não conseguiu produzir nada pelos lados, aliás, o time do Vasco, no início do trabalho do Ramon, ali ainda no Campeonato Carioca, tinha como válvula de escape a jogada entre Pikachu e Vinícius pela direita. Era exatamente o que vinha dando certo no ataque do Vasco, por onde o time mais construía jogadas ofensivas. E hoje jogou exatamente sem os dois. E tanto o Peck quanto o Tales Magno têm tido muita dificuldade pra produzir ofensivamente. Então, quando o Ramon tira o Gabriel Peck e coloca o Bruno Gomes, o Vasco não só melhora a sua saída de bola, como povoa melhor o seu meio campo, impedindo as subidas do Tietchan e do Lisieiro, que vinham jogando com muito espaço. Inclusive, os próprios zagueiros do São Paulo vinham subindo com muita liberdade, porque o Vasco marcava pelas pontas, mas deixava espaço pelo meio. Com a entrada do Bruno Gomes, o Andrei passa a jogar um pouco mais adiantado na mesma linha do Bastos, e o Vasco consegue ficar um pouco mais compacto, sofrer menos com o São Paulo e desgarrar um pouco mais no ataque. O primeiro gol acaba saindo numa jogada isolada, numa falha do Reinaldo, que bate pra trás e cede o escanteio pro Vasco, e o Cano marca 1x0. Mas o segundo gol sai exatamente de um roubo de bola do Benítez e uma arrancada do Andrei, que só teve essa liberdade pra arrancar exatamente por causa da entrada do Bruno Gomes, que fez o Andrei dar um passinho mais à frente nessa linha defensiva do Vasco. O Vasco ganhou mais um homem pra construir por dentro, tirando o Peck que não vinha construindo por fora. E o Andrei acaba querendo a jogada que o Cano marca o segundo gol. Então o Vasco não vinha fazendo uma grande partida no primeiro tempo, muito pelo contrário. O São Paulo poderia muito bem ter saído na frente na primeira etapa, mas é um problema já antigo do time do Fernando Diniz. Concluir as jogadas no próprio Paulistão, cheguei a fazer algumas matérias pro Números da Bola. Era o time que mais finalizava, mas não era o time que mais fazia gols. É um time que conseguia um volume muito alto de posse de bola, até de construção, mas não conseguia transferir isso, transformar isso em gols. E contra o Vasco aconteceu novamente isso. E pelo lado do Vasco, um time que antigamente era retroativo, dessa vez tentando jogar com posse de bola, sofrendo muito no primeiro tempo. Aí a gente tem que analisar a diferença de trabalho. O Ramon tem dois, três meses de Vasco. O Diniz vai completar um ano de São Paulo. Então, o Vasco até marcava alto as saídas de bola do São Paulo pra tentar forçar o erro e conseguiu em alguns momentos. Mas não é tão bem feita como é pelo São Paulo, até pelo tempo de trabalho. Então é normal a gente ver um São Paulo superior taticamente ao Vasco, principalmente no primeiro tempo. O importante foi entender as mudanças do Ramon pro segundo e como isso influenciou no placar final e na melhora do Vasco em campo. Gostei da estreia do Neto Borges, que entrou no segundo tempo também, fazendo a lateral esquerda. Nas dois primeiros toques na bola que ele deu, ele fez dois bons lançamentos pro Thales Magro. Muito bem também no jogo aéreo defensivo. Acredito que essa tenha sido uma das ideias do Ramon quando colocou ele. Cobri o jogo aéreo ofensivo do São Paulo, que tinha colocado o Gonzalo Carneiro, um atacante muito alto uruguaio, em campo. E contra-ataque em velocidade, como ele puxou duas vezes com o Thales. Aliás, achei um pouco melhor a atuação do Thales em relação às últimas partidas, um pouco mais de confiança pra buscar o drible. Mas falta entender ainda o momento certo de acelerar, o momento certo de buscar esses duelos individuais e o momento de passar a bola. Em alguns momentos ele foi desarmado tentando o drible em pontos que não poderia perder, inclusive na saída de bola. Acho que falta um pouco de entendimento ainda do Thales sobre essa mudança do Vasco em relação ao ano passado. Não é toda bola que ele precisa pegar e ir pra cima do adversário. Muitas das vezes ele vai ter que trabalhar a posse com mais calma pra buscar o passe e buscar a infiltração. Em contrapartida, mais um belo jogo do Benítez, pra mim, o melhor em campo. O Cano foi decisivo, é claro, com os dois gols. Eficiente demais, tocou 15, 16 vezes só na bola pra marcar dois gols. Mas o Benítez, olhando o todo, olhando os 90 minutos, foi quem foi mais participativo nesse time do Vasco e não só na criação. Se doando demais na marcação. O segundo gol nasce de uma roubada de bola dele e 30 segundos, um minuto antes, ele já havia feito uma perseguição, marcando a saída de bola do São Paulo, o Arboleda, foi até no Volpe e forçou o chutão que a bola acabou voltando no pé do Andrei. E logo depois, ele consegue também o desarme. Muitas das vezes a gente olha o número de desarmes pra definir quem marcou bem ou quem marcou mal. Mas o Benítez tem sido importante na pressão de uma maneira geral. Seja conseguindo a interceptação, o desarme ou simplesmente forçando o erro adversário. E isso ele fez o tempo todo. É um jogador que se doa demais em campo. E que ao meu ver, tem sido fundamental nesse esquema do Ramon. O Vasco esteve muito longe de fazer uma grande atuação. Acho, inclusive, que a vitória sobre o esporte foi muito mais tranquila do que essa contra o São Paulo. E acredito que todo torcedor vascaíno também tem essa certeza. O Vasco correu muito mais risco contra o São Paulo. Mas o São Paulo também é uma equipe mais qualificada do que o esporte. Então é normal que o Vasco passe esse sufoco em alguns momentos. O mais importante, é claro, que saiu com a vitória e saiu com a vitória sem se desfazer da ideia de jogo. E o segundo gol do Vasco, que acabou definindo então os três pontos, mostra muito bem isso. Desarme do Benítez, arrancada do Andrei e gol do Cano. É um suco de Ramon, como diriam por aí. Pressão dos meias, chegada dos meias para a criação e finalização rápida. O Vasco ainda tem muito para evoluir no Campeonato Brasileiro na temporada de uma maneira geral. Mas com seis pontos em dois jogos, certamente tem muito mais tranquilidade também para o Ramon conseguir fazer essa evolução na equipe. Bom, galera, a minha análise de hoje é essa. Não esquece, se você é novo aqui no canal, se inscreve, deixa seu like também, deixe seu comentário sobre o que você achou desse Vasco 2-SP 1. Bom, galera, é isso. Saudações e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho